Oi gente, é tudo bom? Hoje o meu vídeo é assim, é um pouco fugindo do tema, né? Mas assim, muitas pessoas acham que por conta de avisar que você tá com uma doença, enfim, tem que parar o mundo por causa disso. E não tem. Na verdade, você é doente, você é cego, você é paralítico, você é com acidente, ninguém vai parar o mundo dela pra te solidarizar e fazer uma passeata na Paulista por você. Isso daí não vai acontecer. Só acontece no Senado quando aumenta 20 centavos. Mas, o que eu quero dizer é que não é uma coisa incomum. As pessoas, elas tentam o máximo, ainda mais com rede social, tentar ficar próximas a você, mas é só isso. Na realidade, o ser humano é assim. E hoje eu vim falar sobre a humanidade, né? Com esse negócio de WhatsApp, Facebook, até esses aplicativos que você consegue falar ali pela câmera com a pessoa, ela tem tirado muito o tete a tete. E isso não é legal. Isso daí acaba afastando as pessoas, né? Então, aconteceu aí uma coisa comigo que eu falei, meu, isso dá um ótimo tema. Eu fui numa festa de aniversário das pessoas que eu andava de moto, né? As primeiras, por sinal, que eu conheci quando eu comprei a moto. E aí, lá eu encontrei uma delas, que me chamou pra conversar, né? E, inclusive, não estávamos nos falando, eu acredito que há um ano. E aí, tem toda aquela tensão, né? Ela chega, eu, puta, vou falar o quê? Ferrou. Mas, a gente vai. E aí, eu vi que quando eu comecei a conversar, que na realidade era pra isso, que ela me parou, que tinha descoberto que eu tava doente e tudo mais. E, quando a gente viu, a gente tava morrendo de rir, né? A gente tava falando como se fosse falando, ai, minha mãe a quebrou, cara, né? Mas, é isso que é interessante. A gente ficou rindo, né? A toa aí, né? A gente fala até de besteiras demais. Mas, que fazem com que os dias se tornem menos cansativos e menos pesados. E aí, o que eu quero dizer é justamente isso. O contato ali, físico, você rir, você conversar, tira toda a tecnologia de letra. Só que, pra isso, a pessoa tem que estar disposta. A pessoa tem que estar disposta a sair da casa dela, você da sua, se você tiver em condições, né? Você tá disposta a sair da sua zona de conforto, que é isso que o câncer fez comigo. Me tirou da minha zona de conforto. Eu não tenho mais essa zona. Porque, na realidade, eu até escrevi sobre isso, que você vive na linha do tiro. Porque, você não sabe como que você vai reagir, você não sabe se você vai lidar bem com a medicação. Você não sabe se no outro dia você vai estar legal, porque demora, assim, um pouco pra fazer efeito. Então, você fica ali numa corda bamba. E isso, de um todo, não é ruim. Porque, comodismo, no geral, não é legal. Então, essa é uma parte boa das partes que eu falo que o câncer não me trouxe só coisas ruins. que eu pude sentir, através de algumas pessoas que nem tinham mais contato comigo, que se aproximaram. E tive pessoas que, na realidade, eu não sei se tem muita coisa pra fazer, né? Que a agenda, às vezes, é cheia. Então, marca um horário aí pra mim, por favor. Que falam comigo, mas que moram perto, né? Na mesma cidade, enfim. Mas que não se predispuseram pra estar próximos. E eu nem quero a minha casa cheia de gente. Não é isso. Mas você percebe quem é quem nessa hora. Você percebe a pessoa que engoliu orgulho pra falar com você a respeito de um momento difícil. E aí você tem que aplaudir uma pessoa dessa, não tem como falar outra coisa. E tem as pessoas que estão próximas a você, mas que não estão nem aí, na verdade. E nem eu quero. Porque, na realidade, eu sempre fui uma pessoa sincera e é o mínimo que eu desejo da pessoa também. Que seja sincero. Se você, pra você, descobrir que eu tive uma doença grave, mas pra você não mudar nada, ótimo. Porque eu também não vou depender disso. Mas, se você acha, pô, será que ela tem condição? Vamos dar risada? Vamos sair? Vamos se divertir? Dentro das atuais condições? Né? É bacana, pô. A vida não parou porque você descobriu a doença. Ela só existe um antes câncer e pós câncer. É isso que tem aí essa divisão. Porque existe. Existia uma tate antes da cirurgia bariátrica e uma tate depois? Por que não isso agora? Então, o que eu quero dizer é que existem pontos muito bons que a doença me trouxe. Né? Um divisor de águas. Que a gente tá descobrindo aí pessoas que nunca conversaram comigo e que hoje são... A gente morre de rir aí na internet, pessoalmente. Então, eu quero dizer que seja você mesmo. Se tem vontade, fala. Mesmo que a gente tenha que engolir aí o nosso orgulho. Que eu não sei pra que serve, porque todo mundo vai pro mesmo lugar, né? Depois que morrer. Se não sente nada, não procure. Não tenta forçar, porque é meio chato, né? Tem pessoas aí que tentaram forçar aí um estupro, praticamente, né? Pra... Curioso mesmo. Porque é curioso, né? Saber como que é, o que que acontece, enfim. E tem pessoas super naturais que tem aí um humor negro. E eu também tenho, porque a gente tem que ter. Não adianta levar a vida muito a sério. E aí eu quero agradecer aí esse momento de descontração que eu tive aí esses dias. E dizer que muito obrigada aí pelo carinho de todo mundo que tá lendo, acompanhando aí o canal do YouTube, o blog. E dizer que eu fico muito contente por saber aí desse carinho todo. Então, um beijão pra todo mundo. Continue aí torcendo por mim. E mandando energia positiva. Beijão, gente!